A sensação que poderia mudar. Eu acho que faltou isso. Faltou vir de baixo. Nós viemos dos tratados internacionais e viemos pra cá. O senhor concorda, Doutor? Ouve de algo? O Doutor tem razão. Essa discussão, inclusive, a gente tem sentido quando a gente está com os educadores na ponta. Eles sempre falam com a gente, engraçado, se discute com quem já faz a educação especial. Mas nós que vamos receber não somos chamados em nenhum momento pra poder discutir, conversar, debater e mostrar, às vezes, com mais clareza, as nossas ansiedades. Então, ainda se usa do intermediário, do gestor, as próprias organizações participam. Mas o professor da sala de aula se sente muito solitário ainda nesse desafio. E como você colocou, parece que quando não acontece, ou se não tem o resultado que se esperava, a culpa é dele. E ele fala, poxa, me impõe, eu não vim com essa cultura, não fui formado para essa condição, estou, às vezes, até disposto e aberto, mas não sou chamado em nenhum momento pra colocar as dificuldades que eu tenho. Então, eu acho que isso é uma verdade. E precisa ser conversado agora com os educadores, né? Denise, que é coordenadora de articulação da política de inclusão, por favor, tenha a palavra. Eu queria aproveitar também e fazer mais uma pergunta pra você, Denise, sobre a integração do trabalho, por exemplo, das áreas de saúde, pra adaptação das escolas, como é que funciona isso, tá? Ok. Eu gostaria de mencionar, falando, esse fórum é um fórum privilegiado, né? Então, fica muito interessante esse debate. Eu queria iniciar falando sobre a formação de professores, porque eu acho que realmente demanda estudos, né? A formação de professores, eu digo que é o calcular de alquírus e é todo professor competente. Que ele quer realmente estar ressignificando a sua prática, ressignificando a docência, pra tornar essa escola acolhedora pra todos os alunos, né? Pra aqueles que já estão lá, né? E pros alunos com deficiência que estão entrando na escola. Quando o professor fala, né? Nós não estamos preparados, me parece que essa fala, ela traz subjacente uma concepção de formação, que é algo que se dá a priori e que é algo pontual, né? Então, até quando se pergunta qual é a sua formação, ah, eu sou formada em pedagogia, sou formada... Quando, na verdade, uma concepção de formação que seja compatível com uma escola inclusiva, é uma formação que se dá numa perspectiva de desenvolvimento profissional, né? Os senhores falavam e eu lembravam, nossa, quando eu fiz a minha graduação, eu não tive contato, tive quando estava saindo, estava me formando. Com os estudos, por exemplo, socioculturalistas, vigotes, enfim, teóricos que hoje dão conta, né? De se pensar uma escola realmente pra todos. Os referenciais que eu tinha, que fundamentavam a minha prática, me diziam, né? Eram concepções simplistas, que me diziam, por exemplo, que nem todos os alunos são capazes de aprender, né? Ou que os espaços homogêneos são os espaços mais propícios para esse conhecimento acontecer, né? Para a aprendizagem acontecer efetivamente. Hoje se tem a absoluta clareza que qualquer ser humano que respire é capaz de aprender. Não exatamente o que está na nossa cabeça, muitas vezes, de professores, o que é aprender, né? Eu tenho que me alfabetizar, eu tenho que... Então, eu compactuo da ideia de que esse processo todo, ele passa por uma ressignificação muito grande, né? O que é a concepção de aprender mesmo, de aprendizagem, né? Que o professor tem. E esse processo, ele é necessário e ele se dá ao longo do processo, né? E é fundamental. Eu penso que existe um aluno com deficiência dentro dessa sala de aula inclusiva para que o professor seja justamente demandado, impactado para fazer essa busca, né? Que é permanente. Que não vai se dar de forma alguma via uma graduação, um curso de especialização, enfim. O MEC tem se preocupado muito em desenvolver ações, né? Em relação à formação de professores. Nós temos o nosso programa Educação Inclusive a Direito à Diversidade, que está hoje em todos os estados, né? E em 147 municípios pão, que atuam como multiplicadores para 4.646 municípios brasileiros. 83% dos municípios, né? Esse programa é um programa que tem foco na gestão, né? Enquanto o programa Educar na Diversidade tem foco nas práticas educacionais inclusivas na sala de aula. E essa integração com as outras áreas? Saúde, outros atos? Outros profissionais que devem estar, assistentes sociais, que devem estar integrados nessa ação. Novamente, nós temos que dizer que isso é uma mudança de cultura que precisa acontecer e de imediato, né? Não se faz a inclusão de forma desarticulada. Então, nós precisamos dessas ações conjuntas. Eu acho que isso é uma proposta que está bem colocada na agenda social, nos documentos do Ministério da Educação que buscam superar essa fragmentação, né? Nós temos exemplos já de ações bastante recentes que se embasam nessa perspectiva de trabalhar de forma conjugada. O próprio BPC, Benefício da Prestação Continuada, né? Que conjuga as ações da educação, né? Com assistência social, com a saúde, né? Que está nesse momento fazendo um rastreamento para ver exatamente quantas pessoas que são beneficiárias do BPC que estão fora da escola, que é um contingente enorme, né? A própria ação também, como nós falávamos no início do programa, né? A própria ação na educação infantil, ela não pode acontecer sem o trabalho de estimulação essencial, que é um trabalho também em articulação com a saúde. O que eu tenho a dizer que é fundamental. Não tem como não se buscar, não se pensar numa ação envolvendo intersetorialidade, né? A ação conjugada entre os setores, né? Educação, saúde, trabalho. Obrigada, Denise. A Fabrícia Oliveira de Moraes, ela é especialista em educação especial e trabalha para capacitar os professores que vão trabalhar com as crianças especiais. Só que eu não vou te fazer uma pergunta, não. O que eu quero fazer é a Kelly Barbosa, uma administradora ali no plasma, por favor. Minha dúvida é a seguinte. Eu quero saber a partir de que idade uma criança especial pode começar a estudar. Bom, nós temos então a estimulação precoce, nós temos as escolas especiais. Então, os bebês, né, a partir de três meses, tem a questão da saúde. Então, cada caso é um caso, é feita uma avaliação nas escolas especiais. Mas, a partir de três meses, eles já estão nas escolas especiais fazendo esse trabalho. Só complementando, aqui junto eu sou uma das multiplicadoras, né? Eu trabalho aqui na Trataria de Educação do Distrito Federal. Pode falar. E sou multiplicadora desse trabalho que a gente fez em conjunto com o Ministério da Educação e a Secretaria de Educação do Distrito Federal. Então, trabalhando no curso Direito à Diversidade e nessa formação de professores, que é muito interessante. E eu comecei nesse trabalho em 99. Quer dizer, o que nós temos hoje é muita coisa ainda para ser feita, nós temos várias parcerias para estar fazendo, para estar melhorando. Mas, foi um avanço muito grande. Formamos aqui, no Distrito Federal, várias turvas, né, sempre com o apoio do Ministério. Então, é muito interessante. Esse trabalho tem que ser, realmente, contínuo, né, é uma dificuldade. E só complementando aqui que o deputado está colocando, né, a questão da preparação. Estou preparada, né? Mas, assim, uma mãe, né, como nós temos aqui, ela não está preparada. Ela não foi avisada que vai receber um filho especial. E ela, né, não tem esse aviso, ela não se preparou. Chegou. E, né, algumas aqui podem estar colocando esse depoimento. É difícil, né? Chegou e aí a gente tem que buscar os caminhos, buscar essas estratégias para a gente estar preparando. É um processo longo, difícil, uma batalha como também, né, os deputados, todo mundo aqui já colocou. Que a gente não deve, né, desanimar diante de tantas dificuldades. Mas já foi um avanço muito grande. Vou passar a palavra... Desculpa, deputado, fala. Não, eu queria só fazer uma observação. A informação do MEC é que nós já incluímos 340 mil... 325 mil alunos. Mas, ao mesmo tempo, o MEC informa que a interdisciplinaridade, a relação com o Ministério da Saúde, ainda está sendo construída. E essa é a minha maior preocupação. De fato, eu acho que o MEC está se esforçando na inclusão. Mas, de um lado só, uma ponta só. Enquanto não tiver envolvido toda a sociedade, enquanto não tiver envolvido todos os professores, não tiver envolvido a saúde, a assistência social, a construção de cidadania de uma forma geral, nós vamos ter uma inclusão que está acontecendo muito mais em cima de algum tipo de deficiência. E um outro aspecto que a especialista em livros e educação para o SUS colocou, que me preocupa muito. Eu tenho muita relação com o grupo...